E fala galera, beleza? Aqui é o Flareon e retornamos hoje com o vídeo seguido de All the Mods to the Sky, cara! Espero que vocês estejam gostando da série, galera, porque hoje a gente vai ter dois episódios seguidos aqui no canal e eu tô gravando esse vídeo um pouquinho à noite, então vai ser um vídeo um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais... com a voz um pouquinho mais baixa, espero que vocês curtam também esse estilo de vídeo, beleza? Então vamos lá, galera! O que eu andei fazendo aqui nesse último episódio? Na verdade, do último episódio pra cá, né? Eu fiz uma mudancinha aqui, como vocês estão vendo, eu coloquei mais três rituais, isso aqui é muito bom, eu não tinha entendido ainda exatamente como ele funcionava, inclusive eu esqueci de falar pra vocês deixarem isso aqui girando, é só apertar com o botão direito que ele começa a funcionar, tá? Então isso daqui, se vocês forem ver, ali na nossa mana, olha a velocidade que ele tá enchendo pra gente. Tá enchendo muito rápido, eu deixei a nossa Mob Trap lá em cima ligada, então isso daqui tá enchendo a nossa mana aí do Mahou Tsukai muito rápido. Inclusive uma coisa bem legal que eu não tinha prestado atenção é que ele deixa a nossa fome sempre cheia, ou seja, a gente não precisa ficar mais comendo aí, gastando tempo, entre aspas, comendo, tá? A gente consegue fazer tudo aqui deixando isso aqui, deixando aquela farmzinha lá embaixo ligada, beleza? Mas beleza então, o que a gente vai fazer hoje, galera? É uma coisa que todo mundo tá esperando, eu acho que vocês viram aí pela thumbnail, pelo título do vídeo, a gente vai finalmente fazer a Morgan, que é a espada do Mahou Tsukai. Ela é uma espada muito boa, eu vou contar o que ela faz pra quem não conhece aí até o final do episódio, mas cara, é muito bacana. A gente não precisa de uma espada porque essa nossa aqui já é muito roubada, muito boa. Só que vamos fazer ela que eu acho que vai ficar bem bacana, beleza? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer primeiro de tudo? Como vocês viram, eu andei upando a minha mana, tá? Então esse é o primeiro ponto, você tem que upar a sua mana bastante aí, tá? Inclusive eu já enchi um aqui de 10 mil quase, então cara, vai precisar, tá? Enche alguns desses atúneles aqui que vai precisar, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar aí de imediato é fazer esse ritual aqui. Power Consolidation, é dois diamantes e uma esmeralda. Então vamos lá. A gente já tinha o diamante aqui, a esmeralda também, beleza? Inclusive foi nesse lugarzinho aqui que eu separei que a gente vai fazer, tá? Eu deixei esse espaço dedicado pra isso, porque é o seguinte. Deixa um espaço separado também que vai precisar, tá? Não precisa ser um espaço tão grande assim, mas aqui assim já tá bom, tá? Vocês vão entender o porquê. Aqui então, só lembrando, dois diamantes e uma esmeralda. E clica com o botão direito nesse carinha. Nem precisou na verdade, ele já começou a fazer tudo isso sozinho. Como vocês estão vendo, ele cria essa névoa, ele cria esse lago aqui que ele vai se expandindo. Se eu não me engano, ele se expande até um total de 9 por 9. Ou é 9 pra cada lado, daí fica tipo 18 por 18, sei lá. E aqui embaixo também ele cria isso daqui, tá? Ele cria esse domo sozinho, tá? Então esse é o primeiro passo pra gente fazer a nossa Morgan. Inclusive deu certinho, eu não fiz esse cálculo, deu uma cagadinha aí. Mas tá tudo certo. Segundo passo galera, é a gente fazer uma Diamond Sword, tá? Uma espada de diamante. E também, como eu sou das antigas, eu vou fazer uma Anvil, que a gente vai estar precisando. E beleza. Agora galera, a gente precisa fazer o seguinte. Na nossa Diamond Sword, você tem que encantar ela com o Smite 5, tá? Eu peguei esse encantamento bem fácil, aqui na nossa mesa aqui, na verdade. E se você tiver dificuldade aí, você pode pegar ela aqui no Ritual do Eidolon. Que é bem facinho de pegar, bem rapidinho você consegue estar pegando, tá? Então, não tem dor de cabeça nenhuma. Agora, a gente precisa pegar a nossa espada de diamante, vir aqui até o nosso lago, que a gente acabou de fazer no nosso ritual, com 10 mil de mana, tá? Isso é muito importante. Você arremessa a sua espada aqui dentro. Vai ganhar essa conquista. Uma espada no lago, né? E você pulando aqui dentro, você tem que achar a sua espada novamente. Que susto, cara! Essa lula maldita! Nossa, que susto, velho! Mas, beleza. Aqui, a gente já consegue a nossa primeira espada, que é muito bonita. É muito legal. Esse mod é perfeito. E a gente conseguiu aqui a Excalibur. Pra quem conhece das histórias, a espada Excalibur aí, né? Ou, na verdade, a Calibur, né? Mas é uma referência, creio eu. Então, tá tudo certo chamar de Excalibur também. A gente vai ter que vir aqui, se eu não me engano, encantar ela com o Smite 5. Ou Smite 4 deve funcionar, tá? Outra coisa muito, muito importante é o Personal Shrinking Device. Eu já vou falar pra vocês o porquê. E a gente vai precisar fazer uma Wolf Bait. Uma isca para atrair aí um lobo pra gente, tá? Eu já vou dar uma arrumada nessa base aqui também. Não hoje, porque isso aqui é muito importante. Todo mundo tá querendo, eu sei. E eu tinha me esquecido. A gente precisa fazer um habitat natural aí pro nosso lobo nascer, né? Inclusive, bora dar uma utilização pra esse lugarzinho aqui que eu fiz, né, cara? Fiz há muito tempo atrás. Vamos ver se o nosso lobo quer nascer aqui, porque aqui tem bastantes animais. Talvez ele não queira. É, ó, tem muitos animais aqui. Então, sinto muito, galera. Vou ter que dar cabo de algum de vocês aqui, desculpa. Beleza. Aqui ele vai nascer. Deixa eu fazer o teste, inclusive, com o nosso Time in a Borrow. Talvez funcione. Não sei. Vamos esperar aqui até o... Nasceu. Beleza. O triste é que ele nasceu um lobo bebê. Agora vem a importância do nosso Personal Shrinking Device. Por quê, galera? A gente vai ter que matar o nosso lobo. E, cara, você não vai querer matar esse bichinho aqui, né? Se você matou um lobinho, cara, sinto muito. Você é uma pessoa com atitudes duvidosas, digamos assim. Mas tá. Pra eu estar matando esse lobo, eu vou ter que diminuir meu tamanho, né, cara? Porque aqui, ó. Agora a gente tá quase no tamanzinho do lobo aí. Eu acho que a partir de agora fica de boa a gente matar esse carinha, né? Coitadinho dele. Mas então, a gente pega a nossa Calibur. E mata o lobo. E a gente ganha a conquista. I reject my humanity. Se você entendeu essa referência, cara, você é muito meu amigo. Com certeza. Ah, Floreon, mas é uma referência pro Jojo? Sim, é uma referência pro Jojo. E você tem que respeitar isso, tá bom? Não se fala mais nisso hoje. Inclusive, eu esqueci de falar, mas o Personal Shrinking Device a gente altera de tamanho, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Beleza. O que que é a Morgan, galera? A Morgan, ela é uma espada que ela, digamos assim, tem dano infinito. Sim, você não entendeu errado. Eu vou dar só uma tunadinha nela aqui. Coisa besta, coisa rápida. No próximo episódio, a gente vai fazer uma estação de encantamento muito boa, beleza? Aí, ó. Veio com o Sweep NED e tal, beleza? Tá tranquilo. Não precisa muito mais que isso, não. Ah, agora vem a parte importante, cara. Agora vem a parte que é a mais interessante aí, ao meu ver. Por que que eu digo isso? Porque caso você não saiba, a Morgan, ela escala com dano infinito quando a gente mata villagers. Sim, a gente vai matar villagers e vai ter dano infinito com a nossa espada. Novamente, a gente vai utilizar o Mob Duplicator. E com esse Mob Duplicator, agora a gente vai fazer história, infelizmente, derrotando alguns villagers, tá? Então, vou fazer uma estaçãozinha aqui, inicial mesmo pra gente. Aqui, eu acho que já não tem mais problema, tá? Eles vão spawnar aqui e a gente vai acabar com eles. Tá? Então, beleza. Inclusive, eu não mostrei pra vocês, mas essa espada, cara, ela é muito bonita. Ela é muito da hora. E eu peguei um efeito de teleportar aqui sem querer, eu não tinha visto. Mas vamos lá. Vamos lá pro que interessa. Aqui, então, a gente tem o nosso Mob Impressionment 1 do villager que eu peguei uns episódios atrás. Caso você não saiba como pega, eu acho que dois episódios atrás eu mostrei como a gente faz um villager pra estar pegando eles, tá? Então, tá. Tá spawnando o villager aqui, eu vou spawnar só alguns pra vocês verem uma coisa. Aí, gente, tá com zero de mana. Na verdade, eu acho que é os rituais que estão sugando um pouco da mana, né? Deixa eu resolver isso aqui rapidinho. Aí, beleza. Começou a subir um pouco a nossa mana de novo e, querendo ou não, isso aqui já vai ser o suficiente. Eita, caramba, esqueci. Meu Deus. Tá, vamos lá. Nossa espada tá com 10 de dano, tá? Então, quando a gente matar algum desses carinhas, já deve ter matado algum... Não, não matou nenhum ainda. Ah, outra coisa muito importante. Olha a nossa mana, né? A gente gasta a mana pra bater neles. Como a gente tem pouquinha mana, não tá funcionando ainda. Ó, tá vendo? A gente não tá ganhando mana porque... A gente não tá ganhando dano porque a gente tem pouca mana, entendeu? Então, a gente vai ter que aumentar alguma coisinha aqui na nossa geração de mana. Que, cara, eu achei que tava resolvido, mas não tá não. Aí, beleza. Agora a gente parece que estabilizou um pouco na mana. Mas, olha, a gente tá com 511, né? 516 agora. Quando a gente dá um hit, ele gasta quase tudo a nossa mana em um único hit, tá? E a nossa espada aumentou pra 10.2 de dano. E outra coisa que é muito boa, além de aumentar o nosso dano nessa espada... Como vocês podem ver, a gente tá com 526 de máximo de mana, né? Conforme a gente vai batendo nos villagers, além de ganhar dano, a gente vai ganhando mana máxima. Porque a gente tá gastando mana batendo nos villagers, né? Então, essa, querendo ou não, é uma boa forma pra gente tá ganhando mana máxima também aí no Mahou Tsukai, certo? Ah, aqui. Lembrei... É, como eu falei, eu não tinha lido certinho ainda. Mas, ó, isso aqui ele drena 5 de mana a cada 1 segundo do usuário, tá? Então, talvez deixar só um ativo seja bacana. A nossa mob trap tá boa ainda, só que tá faltando algum upgradezinho nela pra ficar toda hora com muito mob aqui pra valer a pena, entendeu? Ó, quando tem só um ativo, até que é de boa, tá vendo? A nossa mana tá descendo, tá subindo. Quando spawn nos withers, aí a nossa mana sobra pra caramba, tá? Então, talvez fazer mais um spawner daquele, não sei. Talvez seja uma boa opção aí pra gente. Mas vamos lá. Vou aproveitar que eu tenho esse attunement aqui com 1300, vai dar pra testar um pouquinho aí com vocês. Ó, zerou completamente nossa mana, já ganhamos um pouquinho mais de dano. E esse é o esquema, tá, galera? Deixar uma mob trap boladona funcionando. E no meu caso, como, por exemplo, eu tenho um mouse da Razer, se você tem alguma outra coisa que tenha um macro, você pode ativar um macro tipo esse daqui, ó. Eu vou apertar o macro agora. Ele tá batendo um pouco rápido demais pro meu gosto, pra falar a verdade. Mas você pode configurar ele certinho pra ele ficar batendo a cada um segundo e farmando villagers infinitos aí pra você. E a nossa espada já subiu pra 11 de dano, tá? Então, querendo ou não, é uma boa, é um negocinho bacana pra gente deixar farmando ao longo do tempo. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma espada muito louca com um dano infinito. Vocês entenderam que quanto mais villagers você matar, mais mana você vai ter e mais dano você vai ter na sua espada também. Beleza? Então, até o próximo episódio. Eu já melhorei um pouco a nossa farm de mana, com certeza. Eu vou trabalhar no spawner um pouco melhor. Pra nossa Morgan aqui ter dano praticamente infinito. A gente vai trabalhar aí também num sisteminha de encantamentos boladão que vocês vão curtir, com certeza. E tem uma coisa que eu quero fazer, galera, que eu sempre quis. Mas como eu falei pra vocês, eu sempre tive, entre aspas, medo de trabalhar com uma Hotsukai aí, de certa forma. Porque era um mod que eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo um pouco melhor e sei que é um pouquinho tranquilo aí, o mod é bem bacana, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar nesse carinha aqui, ó. Uma Holding Projector. Pra quem conhece, beleza. Pra quem não conhece, isso aqui é muito legal, cara. Esse negócio aqui é muito da hora. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês pra que isso aqui serve. Isso aqui eu tenho certeza que tem muita gente que quer mexer também, tá? Esse carinha, ele é um projetor, tá? Como o próprio nome já diz. E a primeira coisa que eu sei que é muito bacana. A gente consegue colocar esse projetor, por exemplo, na nossa bota. É só chegar e clicar nele aqui. E a gente vai ter um projetor agora, por exemplo, na nossa bota, tá? Tá vendo que ele ficou meio bugado? Ele ficou no nosso joelho ali, mais ou menos? A gente consegue alterar nisso como? Clicando no projetor, a gente consegue mudar, por exemplo, essa parte aqui do Y, que é a altura, né? Se a gente colocar 01, ó, ele ficou no chão. Então, se a gente pegar a nossa botinha aqui, clicar aqui, a gente ficou com uma aura embaixo dos nossos pés, que eu acho que fica bem bacana, né? Fica bem legalzinho aí. Você pode fazer algumas coisas com essa armadura e ficar com um projetor aí nos seus pés. Eu vou tirar porque esse aqui ficou meio zoado, eu vou fazer um mais bacana depois. Beleza, a gente tá sem o projetor agora, né? Ok. Outra coisa que dá pra fazer, galera, por exemplo, você quer mostrar só o anel de fora, mostrar só a parte de dentro. Isso aqui é tudo customizado, tá? Uma coisa, por exemplo, aqui é no tamanho. A gente pode alterar o tamanho desse círculo. Ó, o círculo de 10, ele ficou meio bugadinho aqui nas pontas, a gente pode alterar, por exemplo, o círculo de fora. Entendeu? Isso aqui ficou meio zoado, obviamente, né? Só pra testar. Mas, por exemplo, ó, você quer fazer um círculo um pouquinho maior, dá pra fazer também. O que eu quero fazer com isso daqui, galera? Você já deve estar imaginando, né? Que essa ilha nossa ficou meio desse jeito aqui. A gente pode dar uma embelezada nela. Inclusive, tem uns buracos aqui, né? Mas a gente pode dar uma embelezada nela, colocando mais ou menos aqui no meio. Que eu não sei onde fica, porque tá tudo escuro. Então, a gente pode vir aqui, colocar esse bloco aqui. Esse bloco significa que é exatamente o meio do nosso negocinho ali. da nossa base. E a gente pode colocar, por exemplo, um círculo voando embaixo da nossa base. Colocar um círculo voando dentro da nossa base, assim, que fica bem bacana. Ou até mesmo um círculo por fora da nossa base, dessa forma aqui, tá? Cara, é só customizar. Inclusive, também, né? Dá pra gente mexer... Na cor. Né? Antes estava amarelo, agora ficou verde. Caso você ache que fique bacana, também dá pra fazer ele meio inclinado pra baixo, assim. E, cara, isso aqui dá um destaque pra base. Muito legal. Olha só que bacana. Imagina um verde assim e um outro verde girando ao contrário pro outro lado também. Então, isso aqui, cara, 10 barra 10, com certeza. Isso aqui é muito legal de se mexer. Mas beleza, galera. Isso aqui é só o iniciozinho do Mahotsukai. A gente vai trabalhar, inclusive, em umas magias melhores pros próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma introdução de como funcionam as coisas. Agora, sim, a gente pode pegar e aprender junto, primeiramente. E ruxar nesse mod. Fazer as coisas mais roubadas e deixar nossa espada com um dano infinito, tá? Inclusive, uma coisa que eu fiz, eu testei e não falei pra vocês. É que nos pedestais, esse mod dos pedestais aqui. Ele tem um pedestal que você pode colocar nele. Que ele fica batendo automaticamente nos inimigos. Se eu não me engano, é esse auto-attacker. Eu não consegui fazer ele funcionar. Ele não funciona com a Morgan, pelo que eu testei, tá? Se você testou, funcionou, pode deixar nos comentários aí. Que com certeza eu vou estar testando pro próximo episódio. Belezura? Por hoje é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Você me ajuda pra caramba. E eu só tenho a agradecer a todo mundo. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, se cuidem. E eu fui nessa, rapaziada. Valeu e falou, galera.